Em jogo da 24ª jornada do Campeonato Nacional, o Benfica venceu o Alpen Dourada por 5-1. Destaque para o regresso de César Paulo, que apesar de não ter jogado, esteve entre os convocados de André Lima. O Benfica iniciou o encontro com o bebê Pedro Costa, Arnaldo Pedrinho e Gonçalo. Os bicampeões nacionais entraram bem no jogo e logo no primeiro minuto Pedrinho fez 1-0. A vantagem do Benfica durou até aos 8 minutos, a altura em que o Alpen Dourada empatou por intermédio de Emerson. Mas 3 minutos depois, Ricardinho com um bom remate voltou a colocar os encarnados em vantagem. O mágico fez o 2-1, resultado com que o Benfica chegou ao intervalo. Na segunda parte, a equipe encarnada sentiu alguns problemas na finalização e foram muitos os remates ao posto da baliza adversária. A menos de 2 minutos do final do encontro, Arnaldo aproveitou o facto do Alpen Dourada estar a jogar num 5-4 com o guarda-redes avançado e remateu de longe para fazer o 3-1. Segundos depois, Ricardinho aproveitou a mesma situação e bisou na partida. Ainda antes do apito final, Zé Maria sofreu uma falta e na concretização do livre, Arnaldo fez o 5-1. Uma jogada combinada entre Pedro Costa, Ricardinho e Arnaldo. No final do encontro, André Lima estava satisfeito com a exibição da equipa, mas considera que a finalização continua a ser um dos principais problemas do Benfica. Foi um jogo complicado, como já sabíamos que ia ser complicado, que ia ser difícil, mas podíamos não ter complicado tanto se estivéssemos melhor na finalização. Não contabilizei bem as bolas que atirámos no poste, golos quase feitos. Quando é assim e se chega a 2 ou 3 minutos com 2 a 1, a outra equipa acredita sempre. Mas eu acho que no final, depois de um excelente trabalho que fizemos, só pecando na finalização, eu acho que é justo, é mais que justo o resultado. Neste momento, o Benfica ocupa a primeira posição da tabela classificativa com 53 pontos e na próxima jornada vai defrontar o TIRS.